Fala galera, beleza? Trazendo o Nobody's Wanted to Die da PlayOn e desenvolvido pela Critical Hits. Vamos curtir então? Part 2! Desperse a consciência de um corpo para o outro. É verdade, o sonido do mundo do mundo tem sido realizado. O sonido da imortidade. Agora, quando a doença ou a idade começa a te dar, você pode pagar por um novo corpo no seu governo governo. Dê você, e os seus amados, uma nova lei sobre a vida. E não se esqueça, o serviço de inscrição de corpo é mandatório para todos os cidadãos 21 e mais velhos. Portanto, proteja seu investimento. Sempre evitem elicent substâncias. Nunca esqueça de qualquer inscrição de inscrição mandada. E priorite seu bem-estar, físico, psíquico e especialmente financeiro. Qualquer inscrição de inscrição de trabalho vai resultar em seu corpo ser submetido a uma aução de bailiff. E lembre-se, qualquer e todas as violações serão prossecutadas pelo Departamento da Mortação. Qualquer inscrição de inscrição. Começamos o jogo aqui. Ele é um jogo de detetive. Com uma atmosfera meio no ar, meio, sabe, punk, tá? Você gosta de jogos assim? É uma boa pedida, tá? É um título que eu vi muita gente falando, muita gente elogiando. Muitos reviews positivos. Ele foi lançado agora, dia 17 de julho. Me lembra bastante um outro título da Square Enx pra geração passada, que também é investigativo. Só que era em terceira pessoa, que era o Murdered Soul Suspect. Só que dessa vez aqui, você não vai investigar nada sobrenatural. Mas o que está realmente no nosso mundo, né? Coisas sobrenaturais podem acontecer. O jogo que foi cedido ao nosso canal pela Deep Silver, pelo Deep Silver Creators Collective. Sumiu. Ih, deu ruim, rapaz. Esse título aqui é uma bela homenagem à ficção científica moderna. Chamou bastante atenção ainda nas últimas semanas por trailers, eventos e tudo mais. E finalmente foi lançado, né? F***ing Política. Oền Mello salvei minha sombra de mais uma vez. Vamos ver como é que a gente sai daqui Se você é um fã de Matrix, Blade Runner Filmes de sci-fi Bastante obscuros assim Com muitas coisas imprevisíveis Uma trama totalmente distópica Fora da realidade Você vai curtir esse daqui Vai trazer boas lembranças de Cyberpunk também, cara, né? De Night City Eu vou explicar mais pra frente O jogo se passa numa Nova York No ano de 2329, cara E essa cidade Passou a ser dominada Por pessoas que desafiam a mortalidade Por isso que eu falei, vai ter coisas sobrenaturais Não é O principal foco As pessoas conseguem transportar suas mentes Para corpos mais novos Adaptando-se às diversas sequelas de suas cascas A humanidade se perde E parte dessa elite Começa a conspirar Para transformar esse padrão social Em algo lucrativo e legal Olha só, tá vendo? Eu falei aqui, vocês vão lembrar de Night City Um assassino em série Aparece na cidade E age como a lei dos mortais E subjulga opressores brutalmente A gente está no papel do detetive É o James Carr Ele perdeu o posto Após se envolver aí numa tragédia Que vocês vão ver daqui a pouquinho E assume a investigação De uma forma não oficial Eu vou colocar ela Tem também um aliado nosso Uma outra agente Que vai ajudar aí A fazer esse monitoramento Aí, viu? Muito louco, né? Times Square Ele estava no passado E do nada está no futuro, cara Muito louco Nosso trabalho é adentrar No sobremundo do crime E descobrir Coisas que estão protegidas Pelo sistema E esquemas sombrios Se tem relações com esse assassino Como nós vamos superar Nossos medos As nossas barreiras Enfim, né? F*** isso Em uma forma Olhe, senhor Olha, eu disse o que eu disse Você é uma legenda departamental Legenda? Cara, o game é de veras bonito, velho Caramba Está rodando no Xbox LX 60 quadros Priorizando o desempenho Eu não me lembro E a gente vai respondendo perguntas Conforme o desenrolar da história Espectacular Você não me lembra? Então, o que? Você ainda não se sincronizou? Lembrando que esse jogo É um título de lançamento Da Critical Hit Games É, bem, então eu fiz o seu parceiro, certo? É uma proposta bem cinematográfica Como eu falei Um suspense meio no ar Interações, narrativa e mecânica de investigação A campanha, ela é curta Ela tem 5 a 6 horas Um jogo Tipo A, né? Mas ela A história é bastante consistente E condizente Com as coisas que são Ofertadas Tudo é primeira pessoa Aliás, né? É isso que eu ia falar Você não tem a evocação No terceira pessoa Além do português Que é show de bola, cara Isso aqui é sensacional As legendas E tudo mais O jogo, se eu não estou enganado Tem vários finais Para você fazer Claro É aquilo, né? Se você puder salvar antes Para fazer um Para fazer outro Você não precisa zerar várias vezes E várias escolhas A história é totalmente linear E os objetos interativos Eles não contam como coletáveis Siga, tranquilo Já já vou falar das conquistas Aqui, ó Enquanto o jogo deu uma pausa São 26 conquistas Que totalizam 1000G E são conquistas relacionadas A história, né? Tem poucas coisas assim Que você precisa Ah, vou fazer 100% Interajo com todos os objetos do carro Descrevo o cheiro de chocolate Queima os documentos Deixe os documentos Vença o jogo De descontaminação E o resto é tudo História Como o jogo tem vários slots De save Você vai poder fazer a história Várias vezes Até por ponto De querer completar Alguma coisa, né? A atmosfera dele é muito Anos 60, 70 Que molda Com a modernidade junta, cara Os personagens são Fortes Bem feitos Desenvolvidos Carismáticos Tem uma história Complexa E objetiva Também Ao mesmo tempo E grandes Plots Twists Aí, né? Que fala Plots Twists Que remetem Aos filmes De ficção científica Das antigas É bem legal A trilha sonora Como vocês podem estar ouvindo aí É muito Muito da hora Parece que você está jogando Um filme do 007 Olha, James Nós saímos no errado Vamos lá Vamos lá Aqui, aqui, aqui Eu queria interagir com os objetos do carro, mas eu não estou vendo mais nenhum Ele não está deixando esse momento Desenvolvidos E, sabe, você é meio que notoriais por métodos nãoconvencionais Quem? Eu? Oh, come on Todo mundo sabe que você não dá duas peças de rachas sobre regulações A única coisa que eu pergunto é que nós agimos profissionalmente, ok? Eu sou capaz de dar uma olhada Não tem promissão Great É melhor do que nada, eu acho É o espírito Tem decisões, claramente, que afetam os finais do jogo, né? Se você quer ser o bom detetive, o mal detetive Se você quer ir a fundo no caso, de qualquer maneira Ei, Sarah Ó, você vê que quando eu bebo, já libera uma opção extra Porque ele já está mais soltinho e tal, né? Oh, por foda-se, James Os gráficos são ricos em detalhes, se você ver, percebe os cenários Até mesmo os carros, né? Que a gente vai ver muito no jogo, eles são muito bem feitos Ó, a chuva batendo Olha que negócio bacana, né, velho? É um jogo que eu não esperava ser tão bom assim Partículas, efeitos de neon, atmosfera em si Reflexos, sombras Isso que o jogo está no modo desempenho Não está no modo gráfico, né? O que traz realmente aí todo o brilhantismo Do poderio da nova geração O jogo saiu pra Playstation 5, Xbox Series E também PC E também PC Enter your full name and shipping code James Cara 77112P Police shipment Additional verification required Enter badge number 984 No authorization Shit Sarah, eu preciso acesso Oh, certo Enter my number 116739 Thanks Olha que gráfico maneiro demais, velho Olha isso Cara, é muito bom, né? Olha Muito bom, né, cara? Vou voltar pro carro aqui Olha os efeitos de partícula Que eu falei, ó É uma história que fala de luto, justiça Você pode participar de cada evento Que estiver ocorrendo Dentro do game E tomar diversos caminhos aí Que vão destravar novos diálogos Expandindo o que há de melhor Nesse mundo que eles criaram A gente vai ter elementos Como discussões políticas Morais Elementos tecnológicos Investigação E reviravoltas Como eu falei, pontuais É como se fosse Uma Gotham City De 2329 Você faz também conexão Entre as pistas Do jogo Ah, Eddie Eu vou ficar parado O tempo inteiro Procurando as coisas Não É tudo fluir naturalmente Joga linear A gente tem algumas ferramentas Que o game vai mostrar daqui a pouco Pra poder reconstruir cenas Verificar corpos, objetos Luz ultravioleta E por aí vai O que você lê os arquivos? O nome do sujeito é Edward Green Quem? É difícil confundir Esse mug com quem Nesse Ok, Green Edward Oh, shit Sarah? Você está bem? Shit Shit Oh, eu estou lendo On Green Holy fuck Você sabe quem esse cara é? Não, não, eu estou bem O que nós devemos fazer? Vamos entrar Pule o Icarite Delivered para o Consciousness Transmission Center Não se desculpe Você está dizendo que O Covenant Chief O cara que antes de ser O Secretário de Health O Icarite Ele está apenas Lindo em um corpo morto Fucking hell Por que isso não vai Tras canais É um escandal Keep his name Out of the mud Você sabe o que poderia acontecer Se o Icarite De um cara como Green Fale into As mãos erradas E o menos As pessoas conhecem O melhor A atmosfera é tão triste Por causa dessa Bíblia para reduzir Descrição de corpo Exatamente Olha na parte Eu acredito Green's gratidão Há o gás Deu O que é o seu corpo? 5th Avenue Top floor Parece que é Green's own apartment Você vai ter a chance To see a wannabe Olympus With your own eyes Want to tag along? Uh, no I'm not authorized For fieldwork I, at the moment So What's the harm? No I, um I couldn't That would be unprofessional Especially on a case This important Unprofessional Right Alright I'm all up to speed Then let's get on with it Attention Documentation Will be automatically destroyed James I, um I know you're not reinstated yet But Have you recovered From the accident? Like Mentally I mean Thanks for the concern But I've never felt better I'll ping you when I get there Car out So I took this job I'd take any job at that point Even though Political cases Faster Like rust Laced wounds I was off to hang out with high society Which I always had a low opinion Maybe because it consisted mostly of low people Galera Tá aí O início De Nobody's Wanted to Die Pra não ficar muito extenso Espero que vocês tenham curtido Valeu Falou Fui Laced T T T T T Legenda Adriana Zanotto